No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Foi realizado na sexta-feira, 6 de outubro, a 11ª rodada do Campeonato Regional de Futsal de Tapes. Confira os resultados. A equipe Norsu, que está na lanterna do Campeonato, perdeu para a equipe Independente Sentinela por 6 a 2. A equipe Mercado Central venceu a equipe Santos Monotour por 5 a 4. E a equipe Tiririca venceu a equipe Lojas Teteia por 3 a 2. Com o encerramento da 11ª rodada, a equipe Arroia Ipiranga, que já está classificada para a semifinal, segue líder isolado com 23 pontos. A equipe CFC Roscato de Lopes, também classificada para a semifinal, está em segundo lugar com 19 pontos, saldo de gols 20. E a equipe Independente Sentinela, outra classificada para a semifinal, está em terceiro lugar também com 19 pontos, mas com saldo de gols 8. A 12ª rodada ocorre nesta sexta-feira, 13 de outubro, às 20h, nos ginásios de esportes da ABB. A 13ª rodada ocorre nesta sexta-feira, 13 de outubro, às 20h, nos ginásios de esportes da ABB.